O trabalho da defesa civil está sendo mais intenso em Mossoró por causa das últimas chuvas, mas até o momento o setor teve poucas ocorrências neste mês de março. Seu Francisco mora na rua São José, no alto da Conceição, pertinho do rio Mossoró, e em época de chuvas muito fortes há riscos de alagamento. Mas enchente mesmo aconteceu nos anos 80. Por meio do painel de monitoramento instalado na Coordenação Municipal de Defesa Civil de Mossoró, as equipes acompanham os alertas emitidos pelos principais institutos de meteorologia. Em 2021 existiam 85 áreas de risco na cidade, mas neste ano alguns cenários mudaram. Nós continuamos monitorando essas áreas, apesar de que 90% dessas 85 áreas de risco, elas passaram por manutenção. Mesmo assim, a Defesa Civil continua monitorando essas áreas. Como passaram por manutenção, de fato a Defesa Civil vai no local verificar se essas manutenções que foram feitas, realmente foram feitas com efetividade, se correu tudo bem. E na verdade, hoje em dia, hoje atualmente nós temos em torno de 10 áreas que merecem atenção diária da Defesa Civil, principalmente na região dos Ribeirinhos. O coordenador de monitoramento, alerta e desastres, conta que na quarta-feira, dia 23, houve uma pequena ocorrência em um dos bairros de Mossoró por causa da chuva. Nós fomos chamados para uma ocorrência, uma queda de árvore na UBS, lá na Alameda. Chuva com vento, então a gente não pode prever muita coisa. Então é o que se espera, principalmente as pessoas, a gente perde a consciência também de pessoas que têm árvore em casa, essas coisas, façam a poda. Existem algumas faixas de monitoramento sobre as chuvas com base no Instituto Nacional de Meteorologia. A laranja, que representa perigo, a vermelha, que é de grande perigo, e a amarela, representando perigo potencial. Mossoró entrou nessa faixa na noite de quarta. O que isso significa? Pode ocorrer chuvas de até 30 milímetros, são chuvas mais leves, a Defesa Civil fica em alerta, mas sequer nós emitimos um alerta à população. A partir da faixa laranja é que nós emitimos alertas à população. Mas o tempo é sempre imprevisível, ou seja, pode mudar de uma hora para outra, principalmente nesta época do ano. Por isso, é importante que as pessoas estejam atentas. A Defesa Civil pode ser acionada por meio do Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública, através dos números 153, 156 e 199, como também pela plataforma Mossoró Digital. A central de atendimento funciona todos os dias da semana, e a ligação é gratuita. E a ligação é gratuita, e a ligação é gratuita.